Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer uma receita aqui de um bife colchão duro, tá bom? Eu tenho aqui mais de meio quilo de colchão duro em bife. Então gente, aqui ó, eu já deixei marinando, coloquei um limão aqui, temperei com sal e temperei com tempero baiano, tá bom? Então, agora, aqui eu tenho meia cebola já picadinha, aqui eu tenho dois dentes de alho e aqui eu tenho uma colherzinha de sobremesa de açúcar, tá bom? Então vamos começar o nosso preparo aqui. Aqui na panela de pressão, gente, eu vou colocar essa quantidade aqui de banha, você pode colocar óleo, o que você usar aí, tá bom? Então, vou colocar essa quantidade aqui de banha pra gente poder dourar o nosso alho e a nossa cebola. Já liguei aqui o fogo pra poder derreter. Deixa eu ver se... Vou colocar agora a cebola. Vou colocar o açúcar, o açúcar pra dar pra carne ficar moreninha. Vou colocar também o nosso alho. Gente, olha, já começou a ficar dourado, tá vendo? Vai ficar douradinho, não é queimar, tá? Ele tá no fogo baixo. Agora a gente vai colocar... Vamos adicionar aqui os nossos bifes. Vamos adicionar aqui os nossos bifes. Adicionei aqui os bifes e agora a gente vai deixar ele fritar aqui. Na verdade, ele vai cozinhar, né? Porque sempre sobra uma aguinha. E depois a gente vai fritar essa daqui, depois que a gente vai colocar água, tá bom? Olha só, gente. Tá vendo o tanto de água que tem? Essa água aqui a gente vai deixar secar. Vamos fritar depois o bife, depois que secar toda essa água, tá vendo? Depois que a gente vai acrescentar um pouquinho de água e colocar pra cozinhar. Ó, gente, já secou. Agora eu tô aqui só do na fritada. Já secou bem a água, tá vendo? Agora aqui a gente vai fritar o nosso bife até ele ficar todo moreninho, ó. Tá todo seco, tá vendo? Depois a gente vai acrescentar água. Gente, olha, já fritou, tá vendo? Ó, olha como que tá bem moreninho embaixo. Agora a gente vai colocar a água. Vamos colocar um pouquinho de água aqui até cobrir essa carne. Ó, vou colocar aqui, ó. Só pra poder cobrir um pouquinho, tá? Não é encher a panela de água. É só um pouquinho mesmo, tá vendo? Só pra ficar assim. Pra ela agora dar uma cozinhadinha. Agora a gente vai deixar aqui ela cozinhar na pressão por 20 minutos. Quando pegar a pressão a gente conta 20 minutinhos. E quando der os 20 minutinhos a gente desliga a panela de pressão, tá bom? Vou tampar agora. Vou tampar. E aí quando der 20 minutos. Quando começar a chiar aqui, ó. Quando começar a chiar aqui a gente conta 20 minutinhos. Gente, olha, está pronto o nosso bife. Agora eu vou tirar daqui e vou colocar numa travessa. Então, gente, ó. Está aqui o nosso bife, ó. Ele está bem macio. Ó, está desmanchando já. Joguei o caldinho aqui em cima, tá vendo? Esse caldinho aqui a gente joga em cima da comida. Fica uma delícia. Ó. Ó. O caldinho aqui está uma maravilha, gente. Então, gente, essa foi a receitinha. Bife colchão duro. Façam aí. Vocês vão gostar. Vocês vão amar. É muito saboroso e muito gostoso, tá bom? Gente, então. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo. Deixe seu like para poder me ajudar, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Vou deixar os ingredientes tudo na descrição do vídeo. Tchau, gente. Beijos. Tchau, gente.